Noé Noé Não é nada mais, não é nada mais, Jesus não é cruzado, nunca se derrto, não é nada mais, não é nada mais, Jesus não é cruzado, nunca se derrto. Não é nada mais, Jesus não é cruzado, nunca se derrto. Não é nada mais, Jesus não é cruzado, nunca se derrto, não é nada mais, Jesus não é cruzado, nunca se derrto. Não é nada mais, Jesus não é cruzado, nunca se derrto. Não é nada mais, Jesus não é cruzado, nunca se derrto. 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 Música que se unha cristã, se casse de sol. Obrigada.